Tchê, 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 tchê Ponto, 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 marka, tá tocando, agitando a parada Isso é vale de favela, as novinhas se amar Rebola, 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 raba Rebola, 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 que os amiguinhos da pista vai passar da nossa rada Rebola, 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 rebola Que o meu mano Vandermota vai passar da nossa rada Os criata galodão, dois ou o pai dá uma sarrada Ao som do meu mano Vander, a piranha é só sarrada Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Pentão de trinta na mão As mulheres se acabam Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Olha o som do meu mano, vanda, hein? A piranha se acaba Pão, 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 demota Tá tocando, agitando a parada Isso é baile de favela As novinhas se amar Rebola, 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 raba Que os amiguinhos da pista vai passar da nossa sarrada Rebola, 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 raba Rebola, 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 raba Que o meu mano, vanda, vai passar da nossa sarrada Os criatam galodão Dois ou pás dá uma sarrada Ao som do meu mano, vanda, hein? A piranha é só sarrada Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Pentão de trinta na mão As mulheres se acabam Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Rebola, rebola, raba Que eu vou te dar uma sarrada Ao som do meu mano, vanda, a piranha se acaba